A imaginação cria a realidade. Palestra de Neville Goddard, dividida em 13 capítulos incluindo 6 históricos de casos. Para adquirir a versão livro digital, com o conteúdo completo, clique no link que está na descrição deste vídeo. Capítulo 13 – Históricos de casos Caso 1 Esta história diz respeito a uma mulher, que será chamada de Senhora A.B. Ela sabia que a imaginação cria a realidade, e ensinou esse princípio a seus três filhos, de 12, 10 e 6 anos. Ela praticou esse princípio por anos para obter as coisas que desejava. Embora seu marido também tivesse ouvido esse ensinamento, ele não o havia colocado em prática e, na verdade, era bastante cético quanto aos resultados. Numa tarde de domingo, essa família saiu para dar uma volta e se deparou com uma nova área de casas à venda. Como se tratava de uma zona rural encantadora, pararam para ver os novos modelos. Todos eles adoravam a área, e as casas eram grandes e bonitas, com todos os tipos de comodidades modernas. No caminho para a casa, eles falaram sobre como seria maravilhoso ter uma nova casa neste terreno. Eles já possuíam uma casa, no entanto, eles haviam tomado dinheiro emprestado e tinham muito pouco patrimônio que poderia ser derivado de sua venda. O marido disse que, embora quisesse comprar a casa, não era possível, pois não conseguiam levantar o dinheiro necessário para o pagamento da entrada. Mesmo que eles vendessem sua casa atual, a comissão do corretor de imóveis seria igual ao pouco patrimônio que eles receberiam. A senhora AB disse ao marido que a única maneira de obter o pagamento inicial seria vendendo a casa por conta própria, mantendo assim a comissão para eles. O marido estava muito pessimista sobre isso, mas disse à esposa para ir em frente e colocar um anúncio no jornal, embora soubesse que não adiantaria nada. Ele tinha certeza de que não havia a chance de vender a casa dessa maneira. A esposa colocou um pequeno anúncio no jornal anunciando a venda de sua casa. Algumas noites depois, quando o marido foi dormir cedo, ela e os filhos foram de carro até a área de novos lares. Ela sentiu que, se pudesse andar pela nova casa, e capturar a sensação de realmente morar lá, obteria a casa dos sonhos. Já estava escuro quando chegaram lá, mas encontraram uma das casas destrancada. Ela e os três filhos caminharam pela casa. As crianças decidiram qual quarto cada uma ocuparia se realmente morassem lá. A mãe instruiu os filhos a dormir na casa nova em sua imaginação naquela noite, e ela pretendia fazer o mesmo. Nos dias seguintes, eles se imaginaram morando em sua nova casa, e fazendo caminhadas na mata adjacente ao terreno. Na mesma semana, um homem respondeu ao anúncio no jornal. Ele não parecia muito entusiasmado com a compra da casa, mas voltou mais tarde naquele dia com sua esposa. Ele disse à Sra. A. B. que eles haviam decidido comprar a casa pelo preço que ela estava pedindo. Quando a Sra. A. B. expressou preocupação sobre como eles iriam colocar a casa sob custódia, ele disse a ela que era um corretor de imóveis e passaria pela empresa para a qual trabalhava. Esta família recebeu a quantia exata de dinheiro necessária para dar entrada em sua nova casa. O depósito foi realizado em tempo muito curto e a família mudou-se para sua nova casa um mês depois. A Sra. A. B. sabia que se ela se imaginasse dormindo em sua nova casa, ela acabaria dormindo lá em carne e osso. Seus filhos também aprenderam como obter o desejo de seus corações por meio do uso da imaginação. Caso 2 A Sra. C. D. havia se divorciado recentemente e precisava trabalhar para sustentar os filhos, pois o marido se recusava a pagar pensão alimentícia. Embora seu advogado tenha sugerido levá-lo ao tribunal por falta de pagamento, a mulher não quis fazer isso. Como parte do acordo de divórcio, ela ganhou um carro muito velho e não muito confiável. Numa noite de sexta-feira, enquanto ela voltava do trabalho para casa, chovia muito e a maioria dos cruzamentos estavam inundados. Ela estava a cerca de um quilômetro de sua casa quando parou em uma placa de pare. Um caminhão vindo em direção a ela na direção oposta passou pelo cruzamento, espirrando muita água ao passar. O motor do carro da mulher morreu, e ela não conseguiu ligá-lo novamente. Ela tirou os sapatos antes de sair do carro, pois a água estava mais do que na altura dos tornozelos. Ela levantou o capuz e começou a secar a tampa do distribuidor com o lenço. Ela estava chorando neste momento e suas lágrimas se misturavam com a chuva. Finalmente ligou o carro e conseguiu chegar em casa para os filhos. Ela percebeu que era necessário ter um carro confiável se quisesse trabalhar e sustentar os filhos. Mas não tinha dinheiro para dar entrada em um carro mais novo, e não ganhava o suficiente para pagar as prestações do carro. Ela foi trabalhar na segunda-feira seguinte, e um colega de trabalho a convidou para almoçar. O colega de trabalho tinha acabado de comprar um novo Pontiac Tempest, e insistiu que a senhora CD levasse seu carro novo de volta ao escritório. Embora a senhora CD protestasse que não queria dirigir o carro novo de alguém, ela se sentou ao volante e voltou para o trabalho. Enquanto dirigia o carro novo, ela capturou a sensação de que este era o carro dela, e sentiu a emoção de possuí-lo. Pelo resto da semana, enquanto ela dirigia para o trabalho em seu velho carro, a senhora CD imaginou que estava dirigindo um carro novo. Na sexta-feira seguinte, o ex-marido da senhora CD ligou, e perguntou se ela gostaria de ter um carro novo. Esta foi a primeira vez desde o divórcio, que ele se ofereceu para fazer qualquer coisa por ela, incluindo pagar pensão alimentícia. O ex-marido agora trabalhava para uma concessionária de carros novos, e disse a ela que, como vendedor, ele podia comprar uma determinada marca de carro sem entrada, e com pagamentos mensais muito baixos. Ele disse que estava disposto a fazer os pagamentos mensais em vez de pagar pensão alimentícia, e pediu que ela fosse a concessionária para escolher a cor que desejava. Acontece que a marca do carro elegível para este acordo especial era um Pontiac Tempest, a mesma marca e modelo do carro que ela dirigia, e que pertencia a seu colega de trabalho. A senhora CD foi capaz de obter, por meio de seu uso da imaginação, o que nunca poderia ter obtido por seus próprios esforços naquela época. O ex-marido, que não lhe oferecia apoio monetário há meses, foi o caminho escolhido para lhe fornecer o carro de que necessitava. Caso 3 Esta é a história da senhora E.F., que tinha o desejo de morar perto do mar, e usou sua imaginação para realizar seu desejo. Ela não queria vender sua casa atual, mas queria alugá-la por um ano antes de tomar a decisão de se mudar definitivamente para a praia. A senhora E.F. contou a dois de seus amigos sobre seu desejo. Uma amiga, que havia usado o princípio da imaginação, disse à senhora E.F. que ela se imaginaria visitando-a na praia em sua nova casa. Uma semana depois, a senhora E.F. viajou para o Havaí para férias programadas. Enquanto estava lá, ela recebeu um telefonema de uma amiga que morava em San Diego. Essa amiga disse à senhora E.F. que precisaria tomar uma decisão imediatamente, pois o aluguel provavelmente não estaria disponível quando ela voltasse do Havaí. Dona E.F. disse à sua amiga para dizer aos proprietários que ela aceitaria, confiando na recomendação de sua amiga. Após o retorno da senhora E.F. do Havaí, ela disse à filha adulta que havia decidido alugar uma casa na praia em San Diego. Sua filha ligou para ela mais tarde naquele dia, e disse que a mãe de uma amiga dela queria alugar uma casa. A mulher veio no dia seguinte, disse que adorou a casa e que gostaria de alugá-la por um ano. A senhora E.F. cumpriu o aviso prévio no trabalho e pôde se mudar dentro de um mês. Como ela era enfermeira, ela não teve problemas para encontrar um novo emprego maravilhoso em um hospital próximo. Desde então, a senhora E.F. comprou uma casa perto do mar, e tem passado 17 anos felizes morando na praia. Dona E.F. imaginou que ela estava morando na praia, e sua amiga imaginou que ela estava visitando lá. Elas fizeram isso por uma semana. É interessante que enquanto ela estava de férias no Havaí, os eventos aconteceram rapidamente para realizar seu desejo. Ela não fez nada para encontrar uma nova casa, nem fez nada para alugar sua casa atual. A imaginação foi capaz de atrair as pessoas necessárias para sua vida para que seu desejo pudesse ser realizado. O que deve ser feito depois de termos imaginado nosso desejo realizado? Nada. Você pensa que pode fazer algo, quer fazer algo, mas na verdade não pode fazer nada para realizá-lo. Deus, nossa maravilhosa imaginação humana, sabe quais coisas são necessárias para realizar nossos desejos. Só é necessário ir até o fim, para viver no final. Meus caminhos estão além da descoberta. Meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Se confiarmos em nossa imaginação, ela realizará tudo o que lhe pedirmos. A imaginação pode fazer todas as coisas, tenha fé nela, e nada será impossível para você. Caso 4 Esta história diz respeito a um jovem, referido como E.P., que era um atleta maravilhoso, e era bom em vários esportes diferentes. Durante esse período específico de sua vida, ele se interessou por remar em canoas estabilizadoras. Ele se juntou a uma equipe, e logo estava competindo em corridas locais. Em seu segundo ano praticando esse esporte, ele fez parte de uma equipe que competiu na corrida de 50 milhas de Molokai a Onolulu. As equipes de estabilizadores havaianos geralmente ficavam em primeiro lugar, e eram consideradas imbatíveis. A equipe de E.P. ficou em sétimo lugar, e isso foi considerado bastante notável, considerando o grande número de equipes que competiram de todo o mundo junto com os participantes havaianos. Após esta corrida, E.P. começou a imaginar que sua equipe havia vencido a corrida. Ele passou o ano seguinte formando uma nova equipe, praticando e construindo sua própria canoa estabilizadora. Ele, no ano seguinte, juntamente com sua equipe e pelo menos uma dúzia de outros, voaram do sul da Califórnia para o Havaí para competir na corrida anual. Havia várias equipes com muito mais experiência que eram consideradas prováveis de ficar entre as dez primeiras, embora as havaianas ainda fossem consideradas as favoritas. Ao final da prova, a equipe de E.P. terminou em primeiro lugar, à frente das havaianas e de todas as outras equipes. E.P. agora segura um remo gravado com as palavras, campeão do mundo, que foi dado a ele quando sua equipe conquistou o primeiro lugar. Depois de conquistar este cobiçado título, este jovem passou a treinar outras equipes. Ele também começou a fabricar remos para canoas. Seus remos são conhecidos em todo o mundo, e são usados por equipes de esportistas que estão entre as melhores equipes do mundo. E.P. agora mora no Havaí e gosta de treinar equipes, fabricar remos, pescar e velejar em seu próprio barco. Ele também usa seu barco como embarcação de escolta para as corridas anuais de canoas estabilizadoras. Caso 5 A senhora JK estava morando na casa da irmã gêmea depois de se divorciar. Ela teve três filhos, um menino e duas gêmeas. Sua irmã e o marido tinham três filhos. Não é preciso dizer que era uma casa lotada. Dona JK tinha muita vontade de se casar e morar em casa própria. Ela estava namorando um homem, mas decidiu que não queria continuar o relacionamento e terminou. Muitos de seus amigos tentaram consertar a senhora JK com homens elegíveis que eles conheciam, mas ela não estava interessada em encontros às cegas. Vários de seus amigos comentaram que, se ela desejasse encontrar um homem adequado, precisaria sair e ir a lugares. As filhas gêmeas acreditavam no poder criativo da imaginação, e tinham uma amiga que também conhecia o poder da imaginação. As três mulheres decidiram que imaginariam um anel no dedo da senhora JK, o que implicaria que ela era casada. Elas fizeram isso por várias semanas. Durante esse tempo, dona JK também se imaginou morando em sua própria casa. No entanto, quando ela tentou fazer isso, ela se viu imaginando uma casa exatamente como a de sua irmã. Um dia, a senhora JK recebeu um telefonema de uma amiga que pediu que ela fosse até sua casa, e a ajudasse a colocar o papel de parede em sua cozinha. A senhora JK concordou em ajudar sua amiga que morava a alguns quarteirões de distância, no mesmo conjunto de casas. Enquanto ela estava lá, um vizinho veio visitar sua amiga. A amiga apresentou a senhora JK ao vizinho. Mais tarde, ele ligou para a senhora JK e eles começaram a namorar. Cinco meses depois, a senhora JK se casou com esse homem. A parte interessante dessa história é que todas essas pessoas viviam na mesma grande extensão de casas. Havia apenas quatro casas na área que tinham a mesma planta baixa. Sim, o marido dessa mulher era dono de uma das casas que tinham a mesma planta da irmã gêmea da senhora JK. Embora a senhora JK se imaginasse morando em sua própria casa, ela só conseguia se imaginar morando em uma casa idêntica à de sua irmã. Caso 6 Esta é uma história sobre a amiga, senhora LM, que apresentou a senhora JK a seu novo marido. Durante sua amizade, a senhora JK tentou explicar o princípio da imaginação para sua amiga, que tinha muitas dúvidas de que aquilo funcionaria. Um dia, a senhora JK convidou sua amiga para assistir a uma das minhas palestras. A senhora LM concordou em comparecer, mas não estava nem um pouco convencida de que imaginar que ela tinha o que queria, resultaria em obtê-lo. Mas, ela resolveu imaginar uma coisa bem simples, o recebimento de um lenço. Ela imaginou que alguém havia lhe dado um, e então desistiu da ideia. Para sua surpresa, ela recebeu um lenço pelo correio, da mãe de uma amiga que veio almoçar em sua casa enquanto ela estava na cidade para uma visita. Esta mulher enviou à senhora LM um lenço com uma nota de agradecimento. Senhora LM não só ficou surpresa quando recebeu o presente, mas ficou muito assustada ao pensar que havia algo sobrenatural nisso. A senhora LM tentou refutar que a imaginação produz a coisa desejada. Ao receber o lenço que havia imaginado, interpretou que era algum tipo de magia negra, e não quis mais saber desse ensinamento. Eu poderia relatar centenas de acontecimentos, envolvendo dezenas de pessoas em que a imaginação foi usada para produzir os resultados desejados. Escolhi apenas algumas histórias para ilustrar que a imaginação pode ser usada para resolver todos os tipos de problemas, e trazer para a sua experiência todos os desejos do seu coração.